Muito bem pessoal, vamos aqui a mais um exercício que fala, né, classificar os conjuntos como LI ou LD, são conjuntos do R2, tá, então alguns a gente pode usar a propriedade aqui que vai facilitar e outros a gente resolve a mão mesmo pra gente saber, ó, aqui ó, tem um vetor só, ele não é o vetor nulo, ó, um vetor, característica, segunda característica, não é nulo, logo, LI, beleza? Vamos ao próximo, dois vetores, ó, 1 dividido por 2, não dá pra simplificar, 3 dividido por 6, que é 1 sobre 2, ó, igual, logo, LD, significa que 1 é múltiplo do outro, então se um vetor é múltiplo de outro qualquer, é LD, tá, vamos ver aqui então a mesma, ó, 2 dividido por 3 menos 1 dividido por 5, deu frações equivalentes? Não, se não é múltiplo, é LI, facilitou, né, tudo bem, e aí, com 3 vetores, opa, aí aqui a gente põe 0, 0, que é igual a A, que multiplica 1 e 0, mais B, que multiplica menos 1 e 1, mais C, que multiplica 3 e 5, então a gente vai ter 0 e 0, é igual a A e 0, mais, menos B e B, mais 3C, 5C, 0 e 0, que é igual a A menos B, mais 3C, e B mais 5C, então vou ter A menos B, mais 3C, igual a 0, e B mais 5C, igual a 0, beleza? Aí a gente já viu que uma variável é livre, então vai ficar A menos B, igual a menos 3C, e B igual a menos 5C, tudo bem, OBS aqui, né, observação, se tem variável livre, é LD, tá? Outra coisa que a gente já vai poder dizer aqui como dica, né, se aqui o espaço é o R2, tá, pra CLI tem que ter no máximo, máximo 2 vetores, tá, mas não garante que é não, tá, mas no máximo, então se passou de 2 vetores no R2, passou de 2 vetores no R2, já é LD, por quê? Porque vai dar variável livre, tá, mas você tem que fazer um testezinho aqui, ok? Não vai dar erro, tudo bem que você tem que olhar lá os vetores, mas de modo geral, sempre vai dar certinho essa regrinha aí, tá? Aquele abraço pessoal, vamos pro próximo. Aquele abraço pessoal, vamos pro próximo.